A CIDADE NO BRASIL A rainha de Lothric, casada com o antigo rei Osseiros, foi reverenciada inicialmente como uma deusa da fertilidade e da generosidade. Casado com Gwynevere, que era reverenciada como a deusa da fertilidade, o rei Osseiros conduzia o próspero reino de Lothric. Após algum tempo de casados, a rainha fica grávida, a gravidez é celebrada, pois esse viria a ser o herdeiro perfeito ao trono. Um ser único e capaz não apenas de conduzir o reino, como também de se tornar um verdadeiro e possivelmente o último senhor das cinzas. A rainha da luz é uma menina, Gertrude. Milagre ensinada a cavaleiros por Gertrude. Dizem que a filha celestial é a filha da rainha. Gertrude, com o passar dos anos, se mostra especial. Em uma noite ela recebe a visita de um anjo, que lhe passa seus ensinamentos. E mesmo sofrendo consequências com essa visita, a filha celestial decide passar adiante tal ensinamento. Esses ensinamentos se tornam a base da religião fé angelical de Lothric. Gertrude, a dama de companhia sagrada da rainha, recebeu a visita de um anjo, que revelou a ela essa história. Apesar de ter perdido sua luz e voz, ela estava determinada a registrar a história. Homens comuns não conseguem decifrar seus rabiscos fragmentários, nem compreender como eles se tornaram a alicerce da fé angelical de Lothric. Mas como a veneração de anjos e a criação de uma nova religião é proibida em Lothric, a filha do rei é mandada para a biblioteca sagrada, onde é aprisionada e passa a ser estudada pelos sábios do lugar. Mas essa ainda não é a hora de contar a história completa de Gertrude. Após esses acontecimentos com o primeiro filho da família real, o rei Osseiros, completamente decepcionado, decide fazer algo a respeito e apela para meios obscuros para obter o tão esperado herdeiro verdadeiro ao trono de Lothric. A linhagem Lothric tinha obsessão em criar um herdeiro legítimo. Quando isso se mostrou impossível, recorreu a meios inefáveis. Mais uma vez, a rainha fica grávida e dá à luz a gêmeos e o mais novo dos irmãos, que deveria ser o sucessor ao trono e até mesmo receber o nome do reino, nasceu amaldiçoado. E mesmo sendo celebrado pela família, o príncipe Lothric jamais acendeu o fogo sagrado e acabou não se tornando o herdeiro perfeito que era esperado. O jovem Lothric estava destinado a ser um campeão e esperava-se que ele fosse usar essa espada de platina, mas algumas coisas permanecerão sendo um sonho distante para sempre. Essa busca ao herdeiro perfeito leva o rei Oceiros à loucura e ele vai em busca de respostas na Grande Biblioteca e acaba descobrindo sobre os estudos de Sif e do Big Hat Logan. Oceiros enlouqueceu tentando conduzir seu sangue para um propósito maior, que o levou aos hereges da Grande Biblioteca, onde ele descobriu a degenerada veneração de Sif, o Dragão Pálido. A pesquisa de Sif parecia ressonar com a do Grande Chapéu, que em seu estado alterado e alucinado, apropriou-se de obras divinas como esta. Oceiros, sem dúvida, foi edificado por isso. Louco, obcecado com os estudos, continua seus experimentos com o sangue da família e gradualmente, através dos estudos conduzidos, começa a se transformar em um dragão. Mas a transformação não é completa, já que o rei Oceiros nunca alcançou sua totalidade. Oceiros, o rei decaído, estava empolgado com a busca pela luz da lua, mas, no fim, ela nunca se revelou a ele. Acredito eu que durante essa etapa, após esses experimentos com o sangue real e também com o próprio corpo, Oceiros engravidou a rainha mais uma vez. E a rainha finalmente deu à luz a esse bebê tão esperado por Oceiros, que ficou conhecido como Ocelot. E após o parto, a rainha simplesmente desapareceu. Após dar à luz ao Ocelot, seu filho mais novo, ela desapareceu silenciosamente. Ela pode ter tomado essa decisão após ter visto o recém-nascido, que mesmo sendo seu filho, não passava de uma aberração. Ela também pode ter abominado a ideia de ter dado à luz a uma coisa que sua família lutou contra e teve como inimigos mortais por gerações. A resposta não é clara. Mas o que aconteceu com Ocelot? O filho tão esperado do rei Oceiros? Seu destino não é explicado de maneira clara em nenhum momento, mas existe a possibilidade dele ter sido tirado do rei Oceiros, causando a ruína total, a demência do rei. O poder do rei Oceiros é o poder do rei Ocelot, o filho dos dragões. O que teria feito a rainha desaparecer e ter levado o rei Oceiros à demência total? O destino da criança não é explicado em nenhum momento, mas o resultado é a insanidade total do rei Oceiros. E ele passa a imaginar e projetar a presença de Ocelot, e até mesmo o choro da criança. O cheiro do rei Oceiros é o rei Oceiros. Mas uma questão ainda paira no ar. Por que o rei Oceiros era tão obcecado em criar o herdeiro perfeito? A resposta pode ser a seguinte. Devido a Oceiros ter se casado com Gwynevere, e ter uma deusa como rainha, ele tentou encontrar a resposta para o maior problema que assola o mundo por gerações. Como manter o fogo sagrado aceso de uma vez por todas? E acabar com as maldições e o ciclo dos lords? Criando o ser perfeito, ele poderia resolver esse problema de uma vez por todas? E triunfar onde até mesmo o poderoso Lord Gwyne falhou? No fundo, no fundo, o rei Oceiros pode ter tido uma ideia nobre, e ter tentado consertar o mundo. Mesmo que pra isso, ele tivesse que oferecer o próprio filho em troca. um pai consumido por uma ideia de um mundo melhor. E aí 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 Primeiramente, muito obrigado por assistir o vídeo, muito, mas muito obrigado mesmo. Se você curtiu esse vídeo, por favor, clique no gostei. Clicando no gostei, você ajuda o canal a crescer, o vídeo a ser divulgado, e também apoia a criação desse tipo de conteúdo. Então, por favor, clique no gostei, eu conto com a ajuda de vocês. E se você ainda não faz parte da comunidade Amigos do Charles no Facebook, por favor, faça parte. É a página do canal no Facebook. Você pode seguir o canal pelo Facebook, assistir os vídeos, comentar, interagir comigo e com outros inscritos. Por favor, faça parte. Amigos do Charles no Facebook. Link na descrição do vídeo. E também me siga no Twitter, arroba charlesbronson. Esse é o meu Twitter. Você também pode assistir os vídeos pelo Twitter. Pode trocar uma ideia comigo. Eu tô sempre no Twitter. Me siga no Twitter, arroba charlesbronson. Link na descrição do vídeo. E falando sobre o vídeo de hoje, e aí, o que vocês acharam das minhas teorias sobre o Oceiros? Vocês concordam com as minhas teorias? Vocês sabiam dessas informações? Vocês sabem outras informações? Por favor, comentem, deixem suas opiniões nos comentários. E o assunto desse vídeo foi escolhido por vocês. O Oceiros foi muito, mas muito pedido nos comentários do vídeo passado. Então, se você quiser ver uma área do jogo, um outro personagem do jogo aparecer nessa série, deixe sua indicação nos comentários. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez, muito, mas muito obrigado a todos que assistiram. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Peace!